Planococcus citri cochinilla algodonosa Pertenece ao Ordem Hemiptera, Sub-Ordem Externorrinca, Família Seudococidae, Gênero Planococcus, Especie Planococcus citri Está presente em mais de 77 países As espécies mais importantes em Portugal são Planococcus citri e Pseudococcus longispinus Em Portugal, nomeadamente no Algarve, 96% das cochinilhas dos citrinos são Planococcus citri A fêmea tem uma forma oval, aspecto de algodão devido às partículas cirosas O que diferencia esta espécie de cochinilha das outras é a presença de 18 pares de projeções cirosas E filamentos caudais curtos, é a áptora e a cabeça-tora que se abdome não estão definidos Os machos têm as três regiões do corpo distintas Possuem filamentos caudais cirosos curtos em comparação com outras espécies O aparelho bucal não é funcional Cochinilha de algodão é uma das sete espécies de entomofono nociva em citrinos Ele é atribuído o Estatuto de Praga Podemos chamar as cochinilhas espécies integradoras Relação Inseto-Planta Os Pseudococcus cídeos são orímeras Utilizam vários órgãos das plantas Isto acontece porque nem todos os órgãos constituem fonte de alimento de igual qualidade E também depende da morfologia dos órgãos e da adaptabilidade do inseto a estes O período entre a inclusão dos ovos e o segundo instar é igual em ambos os sexos No primeiro instar, a nifa tem até três dias para encontrar um local para se fixar e alimentar As fêmeas têm três instars antes de atingir o estado adulto Como são organismos neotécnicos, os organismos adultos são semelhantes às nifas Antes de cada muda, as nifas deixam de se alimentar porque a armadura bucal deixa de estar funcional Os machos são almo-metabólicos Têm quatro instars Após o segundo instar, param de se alimentar Segregam-lhe filamentos sorosos e formam o casulo O macho fica entre um a três dias no casulo Onde ocorrem mais dois instars Pre-pupa e pupa Abandonam o casulo quando a escloritização do tubamento termina Em Portugal, a planococcus citri tem cerca de três a cinco gerações por ano Pode reproduzir-se por parte noagente, mas por norma, reproduz-se de forma sexoada A postura vai ocorrendo de forma escalonada É uma espécie ovípara que produz sacos ovígeros As fêmeas morrem no final ou durante a postura, porém se não a casalarem, podem vivem até oito meses Dois dias após a fecundação, formam-se os sacos ou vísgeros. Cinco dias depois, inicia-se a postura. Pode prolongar-se com frequência até 45 dias. A fecundidade média é de 200 ovos. Os machos de planococos de citri têm uma quantidade de reservas energéticas limitada, devido a só se alimentarem durante os primeiros dois estádios nifais. Estes podem copular no máximo com 23 fêmeas. Chuva. Este fator climático origina elevadas mortalidades nas populações de planococos de citri em citrinos durante o inverno. Pode ainda influenciar indiretamente a temperatura, umidade relativa, alimento e inimigos naturais. Umidade relativa. A sua redução em 30% faz diminuir a taxa de eclosão dos ovos da planococos de citri. Também em condições de cura, podem afetar as relações de planta e sete, uma vez que afeta as relações hídricas das plantas hospedais. Em condições de baixa umidade relativa, os ovos no interior do saco ou vísgeros são o seu estado mais resistente. Vento. Pode ser considerado um potencial agente de expressão dos pseudoxídeos ou também interferindo na atividade de voo dos mais. É um fator que pode afetar o casalamento e influenciar a dinâmica de infusão espacial das feromunas. A planococos de citri tem um intervalo de desenvolvimento que pode ir desde os 12 até os 33ºC. Com temperaturas entre os 17ºC e os 33ºC, a sua taxa de eclosão é igual ou superior a 90%. Segundo Nelson Arrés, com o espaço dos 35ºC, a sua taxa de mortalidade aproxima-se dos 100%. Luz. É influenciador do comportamento dos pseudoxídeos. O fator-período é um fator que regula a atividade de voo dos machos. Também está envolvido na regulação da dormência e migração sazonal. A planococos de citri consegue atacar 146 diferentes espécies de plantas, pertencentes a 60 famílias diferentes. Os hospedeiros onde têm assumido alguma importância económica são em culturas protegidas, principalmente hortofrutícolas, na Europa e América Norte, em floricultura no Havaí e no Cacaueiro, no Brasil. Na bacia do Mediterrâneo, comporta-se como uma espécie polífaga, no caso de culturas protegidas. Os estragos podem ser diretos, originados pela alimentação da coxonilha, e indiretos, resultantes da excreção molada e interações tróficas. Estragos associados à alimentação da coxonilha. Os hábitos alimentares das ninfas são iguais aos hábitos alimentares da coxonilha adulta. São picadores sugadores e alimentam-se preferencialmente a partir do fluema das plantas. Os estiletes penetram nos tecidos com a ajuda da saliva em movimentos alternatos. Este processo repete-se tantas vezes quanto necessário até atingir o fluema. Consoante o trajeto percorrido pelos estiletes, diferentes serão estragos provocados. Quando o trajeto é intercelular, os efeitos não são detectáveis. Quando é intracelular, origina alterações fisiológicas visíveis, como manchas cloróticas, descolorações e hipertrofias. Os estragos podem ser físicos, originados pela penetração dos estiletes, e química, resultado das injeções de saliva e remoção dos fotoassimilados. Esta remoção tem como consequência a decisão dos frutos. Os estragos provocados pela coxonilha algodão não afetam parâmetros qualitativos relacionados com a maturação, como o teor de sumo e a quantidade de sólidos solúveis. Verificam-se efeitos significativos ao nível do aspecto exterior, que se traduzem em perdas para a indústria de consumo em fresco. A melada, que é excretada pelas coxonilhas resultando do seu processo de alimentação, torna-se um recurso alimentar para muitos insetos, e, por consequência, encontra-se na origem de diversos tipos de relações tróficas. A melada, só por si, reduz o processo de fotossíntese através do aumento da resistência estomática, sensência das folhas e degradação da clorofila. No entanto, associada a ela, aparece o desenvolvimento de fumagina, em órgãos fotossinteticamente ativos. Isto afeta não só a fotossíntese, como a transpiração e a repartição de assimilados. Estragos associados a outros organismos Os lepidócitos cartófagos aparecem associados à espécie de ocoxidios, consomem tecidos do endocarpo e exocarpo do fruto e originam estudação dos gólogos. As suas larvas penetram no fruto e provocam alterações fisiológicas, como coloração do fruto, acompanhada por abscisão, apodrecimento ou mumificação. Os estragos provocados pelos lepidócitos traduzem-se em perdas, porque os frutos danificados são excluídos para consumo em fresco. As relações mutualistas são um tipo de relações onde ambas as espécies envolvidas beneficiam com a interação. A excreção da molada atrai formigas de várias espécies que vêm em busca de alimento. Estas formigas não prejudicam a árvore e têm efeitos protectores sobre as coxenilhas, visto que perturbam os insetos auxiliares. Apenas uma parte da biodiversidade de formigas pode estabelecer relações mutualistas e nem todas utilizam a molada como fonte principal de alimentação. Bactérias Os pseudocócidos desenvolveram interações estreitas com micro-organismos aos quais tem sido atribuído o estatuto de endiosimbiosis. Entre ambos, existem relações tróficas. Posiblemente, as bacterias estão envolvidas na síntese de esteroides, vitaminas, aminoácidos e proteínas e na sua regulación osmótica. Já as coxenilhas produzem elevados níveis de enzimas. Inimigos naturais Os pseudococídios têm um elevado número de inimigos naturais. Contudo, para muitos destes predadores, as coxenilhas são apenas presas aceitáveis ou alternativas. Os principais inimigos são os fungos entomopatogénicos, que, em determinada região, são o principal fator de regulação populacional. Contamos também com os coxenilídeos. Aqueles que foram encontrados em Portugal, em que mais desiterinos, foram o Criptolemos monstruosieri, o Nefos reunione e o Nefos incluantos, não havendo com a existência de espécies. Não esquecendo também os insetos parasitoides da família dos imunóptotras. Em sistemas agrícolas, onde se privilegia a manutenção de coberto vegetal e poucas ou nenhumas utilizações de inseticidas, os inimigos naturais da praga atingem níveis ideais e é possível manter a praga em níveis toleráveis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto